O princípio de incêndio ocorreu em São Sebastião do Anta e foi registrado na tarde desta quinta-feira. Segundo os bombeiros militares de Caratinga, o estabelecimento está passando por uma reforma para a troca dos tanques que armazenam os combustíveis. Uma retroescavadeira estava em operação no local quando a máquina tocou um cabo de energia subterrâneo, provocando um curto-circuito e, em seguida, um princípio de incêndio. O proprietário do posto e alguns funcionários utilizaram extintores para apagar o fogo. Logo em seguida, chamaram os bombeiros para avaliar a situação. Após fazer uma análise da situação, constatamos que não havia mais incêndio e que aconteceu que eles estavam fazendo as mudanças dos tanques de combustíveis e, no momento que a retroescavadeira estava fazendo o corte do terreno, teve um contato com a fiação subterrânea, que veio ocorrer um curto-circuito, dando início a um princípio de incêndio. O incêndio, ele auto-extinguiu, mas no local nós constatamos que eles usaram vários extintores, mas não lograram êxito. E, logo em seguida, nós chegamos, passamos as orientações para o proprietário. De imediato, nós demos uma olhada na documentação do posto, em relação aos projetos de prevenção e combate a incêndio, estava tudo legalizado. Passamos as orientações para o proprietário e retornamos.